E a gente começa o 2ª edição indo direto para a casa da TVE na Feira do Livro de Porto Alegre. Boa noite, Dalva Bavaresco. Essa primeira semana de feira já superou todas as expectativas? Pois é, Daniel. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu falo aqui direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Estou aqui, como vocês podem ver, em frente à casa da TVE na Feira. Por aqui passam todas as transmissões ao vivo que são feitas pela TV. Tem também transmissões feitas pela rádio FM Cultura, as duas emissoras, cobrindo a Feira do Livro de Porto Alegre. Mas sim, como você falou, as vendas este ano vão muito bem. Obrigada. E o público também aumentou. O balanço da primeira semana do evento foi divulgado agora à tarde pela Câmara Rio Grandense do Livro. Confira na reportagem. Aproximadamente 600 mil pessoas passaram pela Feira do Livro na primeira semana do evento, conforme a Câmara Rio Grandense do Livro. Um público acima do esperado. Muito positivo. O balanço foi até surpreendente para nós, expositores e tal, a gente que organizou a feira. Eu estou surpreso com o movimento que a gente tem tido pelo crescimento que houve em relação ao ano passado. A comercialização de livros também superou expectativas. Somente nesta primeira semana da feira foi registrado um aumento de 30% na venda de livros, em comparação ao mesmo período do evento no ano passado. E um dos principais motivos para esse crescimento são as ofertas. Diversificação muito bacana de títulos. Não tem nenhum livro pontuando ou um título que tenha se sobressaído. Então a proporção de ofertas tem sido muito maior. Você passa pelas barracas e tal, você vai ver que não existe só um livro ou só dois ou três títulos. São muitas ofertas. Depois de uma boa olhadinha no balaio de saldos, os visitantes não resistem e sempre acabam comprando um ou mais exemplares. Ah, tudo bem em conta. Tem tipo três livros por dez reais, está muito em conta isso. Vale a pena porque o preço dela é bem mais caro. E aqui ela está com o precinho em conta. Em conta. E no próximo bloco a gente volta com mais informações direto aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Casa da TVE. É com você, Daniel Vasques. Apoio House On, a Home Store. E nós voltamos a falar da Feira do Livro. Se engana quem pensa que a feira é um espaço voltado apenas aos amantes da literatura. A programação cultural por lá é bem variada. Dalva, hoje à noite tem show musical por aí. E o que mais? Exato, Daniel. Quem, assim como eu, está aqui pela Feira do Livro de Porto Alegre, está procurando um livro para comprar, aproveitando a programação, também pode acompanhar um show musical. Tem show a partir das oito da noite do grupo Rock de Galpão, que também está lançando um livro na feira. E outra pessoa que também passou aqui pelo evento foi o escritor Jefferson Assunção, que essa semana autografou um livro. E a obra dele também serviu de inspiração para uma exposição de cartunistas. Essa amostra está em cartaz até o fim do mês, lá no Café Cartoon, que fica no bairro Cidade Baixa. Veja na reportagem. Ao ler uma história, projetamos imagens muito particulares sobre as descrições. A ideia da amostra é dar vida a essas imagens. Cada cartunista recebeu um conto do livro Cabeça de Mulher Olhando a Neve e pôde livremente traçar o que o texto despertava na imaginação. A partir do conto, a escolha do artista, enviai esse conto e sugerindo que ele prestasse atenção que muitas imagens daquele conto dialogavam com a sua obra. E que ele escolhesse uma ou fizesse uma nova. Então todos fizeram novas ilustrações. Com exceção do Santiago, que tinha uma figura, não tinha o que descascava a laranja, que era o que relata o conto. E o Cavalcante também, que já tinha uma gravura, que tinha essa imagem no peixe. A representação de Aderson, com um desenho feito em nanquim sobre papel vegetal, foi inspirado no conto chamado Canarinho. Eu escolhi alguns trechos que me marcaram mais. A frase que eu coloquei em espanhol, que é o menor teatro do mundo. Uma figura feminina que aparece durante todo o conto. E a figura do passarinho, que é a figura do narrador. Ele se coloca como uma figura frágil em relação a uma mulher bonita, muito bonita. O livro tem 21 contos. 14 deles foram a inspiração para os cartoons. A intenção da produtora é aumentar a exposição. A ideia é essa, de dar continuidade a esse projeto, a partir de novas leituras visuais, então, né? E, posteriormente, uma nova edição deste material dos contos, aí com as ilustrações. Bom, e nesse fim de semana ainda tem muita programação aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Vou destacar algumas delas. Amanhã, por exemplo, a partir das nove da noite, tem a oficina do Frankenstein, que já está na sua quarta edição. Esse ano acontece lá no Teatro São Pedro. Muitos escritores se reúnem para produzir um conto em uma noite, um conto de terror, suspense. No domingo também vai ter muitas oficinas, sempre bate-papos com escritores, algumas palestras, mas alguns destaques também da programação infantil, principalmente. Muita gente aproveita o domingo para trazer seus filhos aqui para a feira. Então, a partir das 11 horas, lá na área infantil, tem contação de histórias, brincadeiras, ciranda. E, à noite, tem bate-papo e show com Vitor Ramil. É isso aí, então, lembrando que, no sábado, o horário de abertura aqui da feira é diferente. Todas as áreas abrem às 10 horas. Normalmente, a área infantil e juvenil começa um pouco mais cedo, né? Começa às 9h30, enquanto a área geral começa meio-dia e meia. Então, amanhã, se você está se preparando para vir para cá, não tem nada antes das 10 horas. 10 horas, tudo aberto. E nós voltamos na semana que vem com novas informações, aqui direto da Feira do Livro de Porto Alegre, ao vivo, no Jornal Segunda Edição. Uma boa noite para você. Voltamos aos estúdios com você, Daniel. Apoio House On. A Home Store. 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 Apoio House On. A Home Store.